Fala, cafezeiro! Hoje eu tô aqui na cidade grande, aqui em São Paulo, num parceiro da Unique, que é a Chocolatria. Mas eu vim falar com você, que é nosso assinante do clube de assinatura. Falar um pouco da experiência desse mês. A experiência desse mês tá voltada pra como preservar o café. A gente sabe que um dos grandes vilões da qualidade do café é a oxidação. E tem diversas formas de você evitar isso. Talvez a principal seja, mantenha ele no próprio pacote e tire o máximo do oxigênio. Mas aqui no canal do YouTube, a gente tem diversos temas que abordam essa situação. E no seu card, você vai ter essa situação também. E como eu tô aqui em São Paulo, lá em São Lourenço, a gente tem um parceiro que é Origens. Uma panificação de alta performance, uma padaria de panificação artesanal. A qual a gente tem vários baristas. E eu convidei os baristas lá da Origem pra fazerem as receitas do clube de hoje. E hoje quem vai fazer as receitas pra vocês é o barista Alessandro e a Thaís. Então pega as receitas que eles deixaram aí pra vocês replicarem nos cafés do clube de assinatura. Oi pessoal, eu sou a Thaís. Prazer, eu sou a Alessandra, eu sou barista aqui da Origens. A gente trabalha aqui na Origens, que é uma padaria de fermentação natural. E nós somos parceiros da Unique na parte de cafés. Hoje nós vamos trazer pra vocês três receitas do clube de assinatura da Unique. Vamos começar pelo café Arara, da produtora Miriam Aguiar, da Fazenda Cachoeira. Café de processo de secagem natural e de torra clara. Vamos lá, e a primeira receitinha, eu vou estar usando o método V60. Aí a gente vai estar usando 10 gramas, 100 ml de água. Aí eu vou estar moendo ele numa moagem 54, no meu moedorzinho aqui. Aí acaba que vai variar de moedor pra moedor. Mas aí no meu aqui eu vou estar moendo a 54. Aí eu vou estar começando a preparar ele pra vocês aqui. Vocês me acompanham no passo a passo. Aí o primeiro passo, a gente tem que ter uma água bem quente, né? Pra estar preparando o nosso cafezinho. Vou estar escaldando meu porta-filtro. Vou estar descartando aqui. Aí a gente segue aquela regrinha do 30 a 30. Molha todo o café, faz uma prontuzão em 30 ml de águas pra 30 segundinhos. Aí vamos lá, vou dar play aqui. Aí eu vou fazer o primeiro ataque de 30 ml molhando todo o meu café. Aí a gente aguarda. Eu gosto de fazer a receitinha de dois ataques. Aí eu fiz o primeiro, 30 a 30, a regrinha. E o segundo eu faço de 120 ml de água. E a gente finaliza a xícara. Isso aí, Alen. Enquanto você espera aí os segundinhos que faltam, a gente gostaria de convidar todo mundo pra vir conhecer aqui a Origins, que é uma padaria de fermentação natural. E a gente tem a parte de cafeteria e tem deliciosos acompanhamentos pro café especial da Unique aqui. Aí eu vou estar dando meu segundo ataque aqui, pra gente finalizar essa primeira receita. Aí agora eu vou até os 150 ml de água. E aqui já chegamos. Aí a gente vai estar deixando também o arroba da padaria, pra vocês estarem acompanhando a gente, o dia a dia nosso. Nosso arroba é Origins.Empório. Vocês podem entrar lá no nosso Instagram e já conhecer alguns produtos que a gente tem lá. Super bacana. E a gente espera vocês aqui também. Aí aqui até finalizou nessa receita. Vou estar descartando esse. Vamos lá. Você vai ser a sortuda pra provar esse café. Nossa, já tô sentindo o cheirinho aqui. Tá maravilhoso, gente. Vocês não têm ideia. Vamos lá. Uou. Ó. Vamos lá. Hum, que delícia. Parece que tem notas de limão, laranja. Tem de laranja, limão e tamarindo. Melão. Ó, muito bom. Show de bola, Unique. Pra segunda receita, nós vamos usar a variedade Icatu, do produtor Marcos Carvalho, do sítio Chapada. Essa variedade possui secagem natural e torra média. Aí, pra esse segundo café, vou estar usando o método da prensa francesa. É a mesma receitinha. A gente usa 10 pra 1. Aí, como a prensa é de 300 ml, vou estar usando 30 gramas pra 300 ml de água. Vamos lá. Tá preparando um cafezinho bem gostoso aqui. E a gente escalda aqui, né, a nossa prensa. Dá uma escaldadinha. Aí, a gente faz a nossa pré-infusão. Aí, vou estar molhando todo o meu café, na regrinha do 30 a 30. Vamos lá. 30 segundinhos, né, Alê? Correto. Aí, pra estar fazendo a infusão, nos 30 segundinhos, pra 30 ml de água. E depois, isso foi o meu primeiro ataque. Eu vou fazer dois ataques também. Aí, no segundo, eu vou até o 300 ml. Aí, a gente finaliza a nossa receita. Vamos lá. Vou pro segundo ataque agora. A gente tá finalizando o nosso método. Nossa, eu adoro o cheirinho de café, gente. Esse cheirinho de café passando é sensacional, né? Não é? Ainda mais um café cheiroso desse. Abre o apetite, né? Dá vontade de comer um pãozinho de queijo. A gente tem um pãozinho de queijo aqui, ó. Combina super com esse café, viu, gente? É uma mão na roda. Bem mineirinho mesmo. Top 10, maravilha. Aí, jogando os 300 ml de água, na hora de completar, a gente espera dar dois minutinhos e finaliza a nossa receita. A gente vai estar aguardando aqui, dar os dois minutinhos. Por enquanto, né? A Thaís vai estar falando dos nossos deliciosos produtos que a gente tem aqui na origem. Pães de fermentação natural, com farinhas importadas, com fermentação de mais de 18 horas. É aquele pão que não te faz mal. A digestão dele é maravilhosa. Só vocês experimentando pra entender o que a gente tá falando, viu? É que alcançamos os nossos dois minutinhos. Finaliza o nosso café. Sensacional, Alê. Show. Vou botar a de segunda aqui. Caramba. Vamos lá. Hum. Esse café parece que ele apresenta notas de mamão formosa, né? Sim. Pêssego. Muito bom. Hum. Tem um gostinho assim de caramelo, né? Uma acidez mais cítrica. Isso mesmo, Alê. Muito bom. Ó. Aprovado. Aprovadíssimo. Espero que vocês gostem. Para a terceira receita, nós vamos usar a variedade Bourbon Vermelho, da Fazenda Sertão, do produtor Francisco Isidro Pereira. Esse café possui a torra média e a secagem natural. Aí, para esse cafezinho, vou estar trazendo o método Aeropress. Vou estar fazendo a receitinha também de 10 para 1. Aí, eu vou estar usando 20 gramas de café. Vou estar fazendo 200 ml, que é a capacidade máxima que a prensa tem. Eu vou estar passando ele aqui para a gente. Aí, vamos lá, né? A gente escalda Aeropress primeiro. Legal, Alê. Eu gostaria de lembrar a todo mundo que, para comprar esses cafés das receitas de hoje, você precisa ser assinante do Clube de Cafés da Unique. Aí, vamos lá. Vou estar começando a preparar essa receita para vocês. O legal da Aeropress, a gente não precisa usar a regrinha do 30 a 30. A gente pode jogar toda a água e esperar os 10 minutinhos dela. Aí, vamos lá. É o primeiro passo, né? A gente coloca o café moído. Ao segundo, completo com a água. Vai dar 200 ml de água, porque a gente usou 20 gramas de café. Vou começar o frio aqui. As vantagens de ser assinante do Clube de Assinaturas da Unique é isso. Você tem acesso a cafés especiais e cafés exclusivos, né? Não só especiais, como exclusivos só para quem é assinante. É muito legal. Vale muito a pena. Esperar o tempinho aqui. Ela tem o porta-filtrinho dela, bem belezinha. Encaixa aqui. Aí, a gente escalda ele também. É importante. É a mesma regrinha. Tem sempre que está escaldando. Porta-filtro. Vamos fazer um aqui. Já está até escaldadinho. Vai esperar ele dar os dois minutinhos. Vamos lá. Aí, a gente vem o legal dela. Finaliza aqui. Aí, agora que vem a parte da parada. E o legal da Aeropress é que ela é pequenininha. Dá para você pôr na mochila. Leva para qualquer lugar. Consegue estar fazendo um bom café. Melhor do que tomar um café bom é você poder tomar um café bom em qualquer lugar. Exatamente. Aí, finalizamos aqui. Vamos estar experimentando, né? Finalizamos o método. Bom café. Ó, o aroma dele. Muito gostoso. Agora vamos provar. É demais. Legal, hein, Ale? Notas de amora. Mirtilo. Muito, muito obrigada para quem nos acompanhou até aqui. E reforçamos o convite. Assinem o clube de assinaturas da Unique. E venham visitar a gente aqui na Origens também. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Foi um prazer. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto